Os convidados foram recebidos na sede do IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico de Goiás, por figuras folclóricas de nosso estado, como os farricocos da cidade de Goiás, os mascarados, cavaleiros e as pastorinhas de Pirinópolis. O lançamento do circuito literário IFAM-Goiás nos municípios foi prestigiado pelo governador Ronaldo Caiado, pelo prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, e outros prefeitos de municípios do interior. Construir um futuro melhor para as nossas crianças, um futuro melhor para as pessoas, trazendo qualidade de vida e confiança naquilo que elas precisam conhecer mais da história da nossa cidade e do nosso estado. Poder fazer chegar às crianças todo o histórico do patrimônio material e imaterial do estado de Goiás para que as crianças tenham conhecimento, possam saber também, ao visitar, descrever aquele sítio, e ali também poder servir de guia para as pessoas que vão visitar as cidades. Isso cria um sentimento, primeiro, de goianidade, segundo, de uma paixão pela sua própria terra. Em terceiro lugar, ele passa a poder também divulgar o seu estado em qualquer lugar que ele esteja. As prefeituras vão receber em breve livros referentes ao patrimônio histórico de Goiás e de outras regiões do país, uma forma de estimular o conhecimento e inspirar as futuras gerações. É necessário desenvolver e despertar nas pessoas o sentimento de pertencimento da nossa cultura, da nossa história. Então, é uma oportunidade que o IFAM percebeu para que possa levar esse material até os municípios mais distantes, suas secretarias de educação, bibliotecas municipais, para facilitar, inclusive, a pesquisa dos alunos e esse contato. Esse é o objetivo do IFAM, em comemoração, inclusive, ao Dia Nacional do Patrimônio. São 9 mil obras que falam da cultura, monumentos, sítios arqueológicos, folclore e expressões regionais. Os livros vão ser entregues aos prefeitos para que os disponibilizem à população em bibliotecas públicas. Em Santo Antônio da Barra, a 180 quilômetros de Goiânia, uma biblioteca está prestes a ser inaugurada. Vem na hora, no momento certo, porque agora, daqui 12 dias, mais ou menos, a gente vai inaugurar uma biblioteca no nosso município e aí esses livros vão virar a serva da nossa biblioteca. O escritor e membro da Academia Goiana de Letras, Gabriel Nascente, falou sobre a democratização da leitura através desse circuito e lançou o convite à população para se entregar à companhia dos livros. Que sejam amigos fiéis da leitura, porque o livro é o maior instrumento de comunicação da história da civilização humana de todos os tempos. O livro é o estojo guarda-texto, é a memória dos tempos. Tudo bem. O livro é o livro.